Mostra como fica esse exercício filmado de lado. Bom dia, Márcia. Mostra o sim. Só um minutinho aí. Vamos lá, gente. Deixa eu me afastar para vocês terem voando. Pernas abertas, como eu falei, já estava no vídeo 1. Travo aqui o quadril, travo aqui o abdômen, tento ficar olhando para frente na medida do possível e começo os movimentos. Pode ser esse movimento. Observe que eu giro o tronco, o membro superior, e tendo o mínimo possível girar, mexer com a cabeça. E tentando, lógico, que eu estou falando, é fazer o movimento do tronco. É isso que vai fazer queimar o abdômen, a cintura e o braço. Eu vou parar de falar e fazer direitinho para vocês verem. Gente, pelo menos 5 minutos ao dia. Quem puder, faz mais. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, eu estou disponível. Beijo. Obrigada, Márcia, pela sua participação. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.